Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Começando o primeiro vídeo do dia, falando dessa possibilidade de parceria entre Atlético e Santa Cruz. O Santa Cruz receberia os jogadores do Atlético que não teriam oportunidade com o técnico do Olival Júnior, que teriam um calendário muito mais limitado, poucos jogariam, foram aspirantes que não renderam tão bem nesse começo do ano. Muita gente tinha a expectativa do Janderson, que era um dos nomes citados. Inclusive eu, eu achava que o Janderson ia ser um dos destaques desse Campeonato Paranaense, pelos aspirantes do Atlético. O Léo Simas também era um jogador que imaginava que ia acontecer algo que aconteceu com o Léo Pereira, do jogador sair para o futebol americano e voltar melhor, voltar mais preparado. Não foi o que aconteceu, apresentou atuações de um nível bem baixo, acabou perdendo a vaga ali no time titular para outros jogadores que tiveram um desempenho melhor. Tem a possibilidade também do Abri Filipe, que nunca se consolidou. Foi até bem quando atuou no time principal, dando assistências no Campeonato Brasileiro passado, mas nunca foi uma unanimidade. Jogou, acho que nem jogou nesse Campeonato Paranaense. O Giovani, que estava na Inter-Limeira, até vinha se destacando. Acho que é um jogador que ainda vai pegar mais rodagem. E um jogador que eu achava que ia ter uma oportunidade com o técnico do Olival Júnior, que é o Cleiton. É um jogador que pode atuar nas laterais, pode atuar como pontas. Então foram esses os nomes que a Trex trouxe nessa possibilidade de parceria. Acho cinco nomes que não vão fazer muita falta, apesar do Atlético precisar de um grupo mais volumoso nessa temporada, pelo grande número de jogos, pelo intervalo curto entre as partidas. Então quanto mais jogadores você tiver no seu elenco, eu acho que vai te fazer bem. Você não vai perder nada, mas você pode ter mais elenco ali por lesões, por subspensões. Então se você perdeu um jogador, ao invés de uma opção dentro do seu elenco, você tem duas, você tem três. Mas se esses jogadores, especificamente, tirando o Cleiton, eu acho que não vão fazer muita falta. O Cleiton realmente, eu botava uma expectativa de ser utilizado. Mas isso já mostra alguns pontos. O primeiro é, aquele grupão que o Dorival vinha treinando nessa volta, depois da paralisação, já está sendo desmembrado. Alguns jogadores já estão sendo emprestados. Provavelmente, os que não renderam tanto. É o caso do Cleiton, é o caso do Janderson. Então você já tem os jovens com mais destaque permanecendo. Reinaldo, Pedrinho, Jajá, o próprio Julimar, que não jogou tanto no Campeonato Paranaense, mas continua nesse grupo. Você tem o Pierre Santos, que chegou do Figueirense. Você tem outros jovens, Pedrão, Patrick, permanecendo. Ou seja, o Atlético fez essa separação, fez essa peneira e os melhores do time de aspirantes vão continuar, vão ajudar, vão compor esse elenco, vão atuar. Alguns, eu acho, que já merecem minutos no time titular mesmo, não só no elenco principal, no time titular. Então eu vejo essa separação de desempenho. Quem está bem, beleza. Vai continuar com o técnico do Dorival Júnior, vai continuar no Atlético na temporada, vai ser uma peça importante para esse ano que vai exigir tanto de elenco. E a gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas quem não foi tão bem, quem pode desenvolver mais, quem pode ter mais minutos em outros clubes, vai para um campeonato que tem um nível de exigência bem menor que os campeonatos que o Atlético vai enfrentar. A SLC hoje é de um nível bem inferior. Mas você vai ganhar mais rodagem, você vai ganhar mais circunstâncias de dificuldade para desenvolver seu jogo. Porque é aquilo que um jogador jovem tem diferente de um jogador experiente. O jogador experiente já passou por mais situações difíceis, entender melhor como lidar com N situações. Agora o jogador jovem precisa adquirir essa malandragem. Esse jogo de cintura, eu acho que a SLC pode oferecer muito para esses jogadores um nível de competitividade bem menor. Mas eu também vou fazer outra divisão do time esperante e a intenção que o Atlético tem com esses jogadores. Primeiro, pegando essa lista para o Santa Cruz, é claro, esses jogadores vão ter um calendário, vão ter mais minutos, vão se desenvolver, vão ganhar cancha, vão ganhar corpo, vão enfrentar zagueiros putinudos, vão enfrentar tempos ruins. E para esse destaque, eles vão ter que jogar muita bola. O nível de competitividade é menor, mas o nível de dificuldade que uma SLC te impõe pelo nível do jogo, pelas dificuldades de estrutura, enfim, faz você amadurecer muito. Ou seja, você tem mais minutos e você tem circunstâncias diferentes para o seu crescimento. É o que acontece ainda. Mas o Jardinson, que é um jogador que tem expectativa, mas não conseguiu render, às vezes parecia meio desficiente ali, perdendo pênalti. O Cleiton também é um garoto talentoso. O Giovanni também via bem na interdinária. Então você bota eles numa... Cara, agora você vai ter que rever para voltar para cá. Eu estou te botando num lugar de muitas adversidades. Vamos ver como você lida com essas adversidades. E tem outro tipo de aspirante também que vem sendo emprestado, que é um aspirante com mais moral, é um aspirante com mais crédito, ou um aspirante que já encanta mais o olho de outros times. Eu falo, por exemplo, o caso do Denner. O Denner é um jogador que tem muita moral, um jogador que se destacou na juventude, vinha fazer um campeonato para a Anaense, ok? Agradava vários times da Série B, acabou indo para a Chapecoense. E é uma peça útil, vem sendo destaque, vem sendo muito elogiada pelos torcedores da Chape. E eu acho que isso diferencia. Porque qual é o papel do Denner? Além de ter mais minutos, além de ser uma peça importante para a Chapecoense, o Denner certamente vai voltar e vai ser utilizado pelo Atlético. Mas ele serviu também de barganha de negociação. A Chapecoense tem um vídeo no Catelha, a Chapecoense tem uma base muito boa e que o Atlético certamente está de olho. Então o Denner vai lá. Cara, eu estou te mandando esse jogador para compor seu lembro, para ser uma peça importante numa Série B em um provável ano de acesso, mas você me dá prioridade nesse jogador. Ou seja, não é só para ganhar minutos também, é para ter uma relação, é para virar um verdadeiro polvo do futebol brasileiro. Quando apareceu o destaque no Santa Cruz, o Atlético contratou um dos maiores olheiros da região nordeste, o Marcão, para estar de olho nesses campos. Então, quando apareceu o destaque no Santa Cruz, assim como apareceu o destaque na Chapecoense, o Atlético já tem suas mãozinhas lá, já tem uma boa relação com os clubes. Acho que o Denner hoje representa muito bem isso, a relação que o Atlético tem com outros clubes para conseguir uma possibilidade de negociação melhor. O Atlético não paga os melhores salários, se o Atlético não investe milhões, mas o Atlético tem suas armas para conseguir contratar jogadores, para conseguir negociar jogadores no futuro. E agora eu vejo que essa movimentação na região nordeste vai aumentar ainda bem mais. O Atlético tem uma força muito grande no interior de São Paulo, já trouxe Pedrinho, já trouxe Jajá, já trouxe Mingote, outros nomes, o Daniel Martins apareceu agora. Agora a tendência é que o Atlético expanda mais ainda na região nordeste, dê minutos para esses jogadores, esses jogadores ganham cancha, como eu falei, ganham corpo, mas também é um começo de uma relação maior entre a região, uma região que já produziu muita gente boa e continua produzindo com o Atlético. E o Atlético sempre gosta de buscar esse jogador na base, gostar de pegar esse jogador capaz de evoluir, capaz de evoluir com os métodos do Atlético. vai ter essa relação aproximada com a região nordeste, como eu falei, já tem com o interior de São Paulo, já tem com a região sul, então é cada vez mais característico do Atlético estar em todas as canteiras do Brasil, como se fala no futebol sul-americano, no futebol espanhol, o Atlético está de olho nas canteiras do Brasil e não é só quem está perto dele. Em cada cantinho, você vai ter um profissional do Atlético, como agora tem o Marquão lá na região norte, nordeste, buscando esses jogadores talentos para reforçar o Atlético, para o Atlético continuar com esse estigma de clube revelador, com essa imagem do clube revelador. Então, é isso, rapaziada. O Atlético aumentando seus braços no Brasil, ajudando outros clubes, provavelmente vão ser peças importantes. Santa Cruz, que já tem um time legal, vinha fazendo uma boa Copa do Nordeste, um bom campeonato terapucano, agora pode receber mais reforços para elevar esse nível, fazer uma campanha de destaque, esses jogadores poderem se destacar, você tem o Denner já se destacando na Chapecoense. e o Atlético virando cada vez mais um clube nacional, com relação com outros clubes, sendo importante em divisões de acesso. O Atlético faz um bom campeonato de Série A, provavelmente vai repetir, mas agora ele vai ter uma relevância na Série B, na Série C, quem sabe até na Série B. Beleza, rapaziada? Tamo junto! ens. ... Obrigado.